A Bíblia Então ele precisou esclarecer A história e a origem da Bíblia Para que os homens não a usassem Para condenar e avaliar Deus A verdade que Deus quer lhe contar É que nem fato nem teoria Substitui suas palavras e apresente obra Nada pode tomar lugar de Deus Os homens nunca podem vir diante de Deus Se não se livrarem da trama da Bíblia E de tudo que possa substituí-lo É assim que Ele se satisfaz Embora Deus só explique a Bíblia aqui Existem muitas outras coisas que O homem adora erroneamente Ele não adora tudo o que vem de Deus A verdade que Deus quer lhe contar É que nem fato nem teoria Substitui suas palavras e apresente obra Nada pode tomar lugar de Deus A Bíblia é o lembrete que Deus usa Para não escolher a senda errada E não cair em extremos ou confusão Outra vez Ao acreditar em Deus E aceitar suas palavras A verdade que Deus quer lhe contar É que nem fato nem teoria Substitui suas palavras e apresente obra Nada pode tomar lugar de Deus 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 E não mais